O Gui em escola, cruzamento, noque e contra! GOOOOOOOL! O do Praia! Lé contra! O cruzamento do escola, dentro da área. O limite. Vai ser mais atrás da batida para o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O do Campo Morão, o Lé de 1º. Se redimir do gol contra é tudo igual a 1x1, Paulinho. O belo gol do Lé, por quê? Olha a roubada de bola do Caio Júnior, batendo 1º! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Campo Morão! Caio Júnior! Agora é contra-ataque do time do Campo Morão. Abriu na esquerda, Lé bateu para o gol. Esponja o gol e tem o rebote! GOOOOOOOL! 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 Do Campo Morão! Sol, Salles, Camisa 9! GOOOOOOOL!